Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Arca da aliança És a mãe de Deus Virgem santa e fiel Maria é teu exemplo De amor e obediência Nos leva a Deus Foi Jesus que a ti nos entregou Para ser nossa mãe Quem sou eu Quem sou eu Pra não te receber Em meu coração Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Tu és a lua que reflete A luz do sol Que é o próprio Jesus És a rainha revestida De ouro de ofir És a nossa mãe Sede em meu favor Virgem soberana Ó porta do céu Alcançai pra mim De teu filho amado O perdão e a redenção Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Imagino que um dia Muitos vão se surpreender Ao te ver gloriosa Ao lado do rei Sendo reverenciada Por todos os anjos E coroa da rei Jesus E coroa da rainha do céu Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração Somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Espere no tempo Oh, oh, oh Oh, oh Hoe, oh Caseι Que rap! ElAMito Oh, oh, oh